E eu termino de limitar o nosso fonte de limpezação, mas, perdão, nos uma vez em deslita, e o que se passa, está esperado. Agora... Não é xuxa em despedida, ok? Porque não é xuxa em despedida, ok? Foda-se, que eu já estou a dar um pouco de tempo. Foda-se. Ah, eu vejo aqui. O que? Como é que eu ajudo a minha visão? O que? Como é que eu ajudo a minha visão? O que? 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 Isso é um testéreiro, é que tê tudo tão over. Ah, é, isso é só. Oh, ok. Palaíris da, souhela, srame merdde, doudou. Ah, waaay. Eu tenho um pute perte. Azt, eu tenho um pute perte. Ah, eu tenho um pua perte, isso é só. ae só ae 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 Eu já estou chegando à lá. Eu vou te ver se teler o meu lado. Eu vou te ver se teler o gol. Ai-me ver se chope de outro. Vou jogar aqui. Vai lá. Vou jogar aqui. Vai ver. É que vai ser aqui? Non, você está ali? Eu vou mostrar aqui, sim. Vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Ah, mas eu estou aqui. O que é isso? Desculpa, desculpa. Diz aqui. Brota você. Ainda não, sou o que eu queria dizer. A prazer e aqui... ...não pode... ...e aí eu vou tentar funcionar. O que é isso? Ah, eu estou indo para o jogo. Ah, eu estou indo para o jogo. Ah, eu estou indo para o jogo. Não é bom. Ah, não é? Ah! Um... Isso é um tipo de troca... Então... Um... 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 Ah, est-ce que je peux repousser ça ? Non ? Non ? Hum... Euh... Ouais... 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 Bon... Si je rentre... Ça sert à initialiser... Ouh... Ok... C'est pareil... 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 On est pareil... ... Ouh... 3 5 5 5 5 Ah, mas não! Não tem a XP, mas não, eu vou para a valida. Não, eu vou fazer uma bomba, não tenho que fazer de bomba. Bom. Estuleiro, vai ter... Tá vendo? É bom pra gente. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, atentamente não estou com o outro. Ah, não. Ah, se você... Isso. Você não está a ninguém. Não, está o vendedor. Ah, é mais não. Não, não é mais onde? Não é mais um pouco. Bem... Isso deve ser salido. Ah, desjei! Ah! Vai fermer a porta. Ops, ele estava lá? Não acho que não. Ah, bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah! Bem, vamos lá. Não, eu não estou aqui. Então, eu tô, eu tô. Tudo bem, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô ali, eu tô lá! Eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, eu tô lá. Nice! Ah, puta, eu me sou fechê acheter um bom para ele! Ops! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é... Né, então... A melhor que eu, acho que o mesmo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Claro que não, não. Ok. Ok. Oh no. Oh, just 1x. Naoce! Ahn, tchau Dutio! Vamo fazer o não tego comigo! Ok. Tá bom, vai ter. Só tenho duas coisas aqui. Vou ver a informação. Posso ver um incerto. Dia de guarda. Não, eu acho que eu vou deslizá-lo. Não, eu acho que eu vou deslizá-lo. Então, vamos lá. Ah, eu acho que eu encontrei o jogo. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Só que eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso. Não é só que isso. Vamos lá, vamos lá. Não, não vou tentar. Ah, ele tem um livro. Não. Não sei se isso é possível. Não. Não. Ok. E aí. Espanhol. Não. 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 Ok. E aí? Ah... Merda! E aí? Como é que passe? Ah, está para lá-o. Então, vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o caminho. Não vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, pizão E aí E aí É aí E aí A gente vai ver a segunda torta, vai ver. Cuidado na hora. Vamos lá pra você usar outra vez. Vamos, vamos, vamos! Ah! Opa! Oh, meu Deus! Opa! Ainda não é um pouco mais rápido. Ah, foi que a gente vai ter que tirar. Olha que a gente vai ter que tirar. Ah, foi que a gente vai ter que tirar. Ah, foi que a gente vai ter que tirar, hein? Hm. Bom, vai sentar? Super. Nice. Não, não, não. E aí. Ele é fech! Sem que o QE ele é joia, isso daqui. E aí... Ah, eu pensei que ele não pode passar. Ah! Ele é brilhante! Ai, não! O que é isso que eu tenho que fazer? Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu vou fazer isso aqui. Não, eu vou fazer isso. O que foi? 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 Vamos lá, vamos lá O que foi? Eles não têm ó É realmente fácil Ah, desculpe. Eu não sei, vamos passar. Ok, vamos lá! Vai fazer alguma coisa? Ah, sim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, vamos lá! Bom, eu acho que vamos lá ter depois desse episódio! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.